Evitar a incidência de sarampo, rubeula e cachumba no Brasil. Para garantir a proteção contra essas doenças, é preciso tomar duas doses da vacina tríplice viral, como recomenda a Organização Mundial da Saúde, OMS. O Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde prevê as doses aos 12 meses e aos 15 meses de idade, sendo que essa última imuniza também contra a varicela. Hoje, a cobertura vacinal no Brasil é de 95%, mas não é igual em todas as cidades. Por isso, o Ministério alerta para que seja reforçada a vacinação.